O deputado Gileno Gomes, que é membro da Comissão de Assuntos Desportivos, questionou o secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Paulo Gustavo Maiorino, sobre o valor investido nas quadras, pistas de skate e academias populares da cidade de Guarulhos. O questionamento foi feito durante a prestação de contas feita pelo secretário na reunião da comissão. O deputado, que sempre acompanhou o esporte de perto, entre eles o futebol de Varza, observou que o orçamento destinado para a área de esporte que atualmente é menor que 1% do orçamento estadual, deveria ser maior. O esporte é saúde. Primeiramente, é reconhecido mundialmente que quando você investe um real no esporte, economiza no mínimo três na saúde. Então, o que acontece? Eu fui três vezes vereador na cidade de Guarulhos e sempre acompanhou o esporte de perto, a parte, a várias modalidades do esporte. e Guarulhos é uma cidade que já revelou muitos atletas, não só para Guarulhos, mas para o mundo. E hoje a gente vê que várias cidades, principalmente do estado de São Paulo, tem vários atletas aí representando o mundo e muitas vezes nem a cidade sabe. Porque não tem investimento no esporte na maioria da cidade. Hoje os municípios estão passando uma situação difícil e o primeiro lugar que corta é no esporte. O esporte tem cidade aí que a gente vê que não tem nem 0,5%, 0,3% do orçamento da cidade e às vezes até menos. A gente vê que o estado de São Paulo, hoje com um orçamento de 206 bilhões, a gente não tem nem 1% do orçamento na faixa do esporte. a gente poderia representar muito mais em várias cidades, investimento em várias cidades. Porque a gente vê o esporte, a integração é muito grande. Você passa numa cidade, independente da que seja, você pega numa região carente, às vezes você vê um campinho lá, com umas traves, às vezes nem traves tem. Às vezes com uma pedra que você vê, você chega e passa por ali, é cheio de criança, de jovem, ali participando. Então a gente vê que o esporte é muito importante em várias cidades. A gente sempre cobrando um investimento, mas sabe que às vezes a pássaro também tem uma dificuldade. Eu gostaria de saber também qual os critérios em relação a se falar com a gente que sempre é cobrado por aí afora, em cada cidade. A gente não representa uma cidade, representa o estado, mas passa por várias cidades, mas sempre tem uma cidade de referência. Eu, como sou de uma cidade grande, com mais de 1 milhão e 300 mil habitantes, que é a cidade de Guarulhos, maior do que muitas capitais, e a gente vê a dificuldade do investimento no esporte. Eu acho que o esporte social hoje é muito importante. O estado tem uma relação mais próxima também com os municípios e a integração do esporte com a educação. Porque esse trabalho com as escolinhas, de futebol e várias modalidades infantil, eu acho que deveria ter muito mais investimento hoje, porque essa integração é muito importante, devido também, hoje, principalmente, à questão das drogas. Hoje, muitas vezes, a dificuldade da família, até de cuidar de uma criança, às vezes a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar, muitas vezes acaba tendo dificuldade, e até de deixar na escola, dificuldade de uma escola em um período integral também. Eu acho que essa integração no esporte seria muito importante, precisaria de muito mais investimento com todas as modalidades do esporte, para que a gente poderia ter uma cidade, uma qualidade de vida melhor para a população, os mais carentes, as crianças, os jovens, e a gente sempre vai estar copulando. Eu gostaria de saber também, dentro da Secretaria do Esporte do Estado, qual o investimento, eu falo em quadras, só sai de 100, pista de skate, eu queria saber, em academia, popular, qual o investimento que a Secretaria tem, tem algum projeto para a cidade de Guarulhos, que é tão importante, que contribui tanto para o Estado, também é uma cidade que hoje poderia ter um centro olímpico, ali naquela cidade, e poderia atender melhor para a população. É isso aí que a gente compõe. E eu gostaria também de uma cópia da explanação da Secretaria que apresentou hoje, aqui no Rio de Janeiro.